Olá pessoal, olá galerinha, hoje eu vou, hoje, olá galerinha do YouTube, hoje eu vou fazer uma massinha e é farinha, óleo de baby e talco de baby, água e corante. Então, você vai colocar seis copinhos desse de farinha, copinhos bem cheios, tá muito cheio. Dois, três, quatro, cinco, e seis. Põe mais um pouquinho. Já coloquei. Agora é o talco. Vou colocar copinho, que eu vou colocar o talco no copinho. Vamos colocar dois de talco, vamos encher. Põe mais um, um, nossa que cheiro. Dois de talco. Dois farinhas de talco. Dois de talco. Dois. Agora, duas colheres do óleo. Pode abrir e colocar aí, que eu falo quando tiver bom. Não, coloca direto aqui, só virar o óleo aí. Aí dentro, isso. Tá bom. Ah, tem o sal também. Vou pegar o sal que eu esqueci. Onde está o sal? Onde está o sal? Onde está o sal? Quer dizer... Eu acho que a gente não tem sal. Ela esquece de comprar todo dia, né? Eu tenho que usar um pouco de sal. Olha aí um botão de sal. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ok. Pode colocar esse sal todo. Ok. Ok. Pode colocar esse sal todo. Pode colocar esse sal todo. E agora, eu vou colocar para você um pouquinho. Eu quero. Só um pouquinho. É um pozinho. Pode pôr mais. Mais. Mais um pouco. Mais um pouco. Tá bom. Tá bom. E agora... Olha aqui. Vamos colocar água. Ok, tá água. Cinco copinhos desse de água. Um. Segura retinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, arregaça as mangas e mão na massa. Ok. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Mãe, para. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Mistura. Mistura. Nossa. Tá me dando uma cor diferente. Arregaça as mangas. Que nojo. E o cheiro. Tá cheiroso? Tá não. Tá. O cheiro. Tá o cheiro igual do outro dia. Tá. Olha. Hum. Que meleca. Vai. Mistura mais. Meleca. Tá. Tira essa mangas. 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 Tem pouco. Tem pouco. Tem pouco mais desse aqui, que não tá muito vermelho. Foi muito. Vai passando a mão assim, na vasilha, juntando tudo. junto, juntando todos os pozinhos, para o pozinho ficar bem molhado, molhar tudo. Nossa! Você queria fazer vermelho? Só você tem vermelho? É. Não precisa de mais pó e mais talco, porque tá muito. Eu tô fazendo um trechá. Posso colocar mais? Eu ponho aqui só um trechá. Misture sempre. Reforça. Tá virando vermelho. Você tá olhando pra quê? Olha a minha mão grudenta. Vem cá. Como tá ficando? Tá ficando bom. Só que tá ficando grudento. Tá ficando um pouquinho mole. Você vai colocar a mão nele encostar, viu? Você quer ajuda? Sim. Preciso. Nossa! Que meleca! Preciso de mais farinha. Ok. Tá muito grudenta. Minha mão, mãe! Que nojo! Parece morango! Parece morango! Parece morango! Parece morango! Que nojo! Tá bom? Isso! Para virar todo o verminho! Sim. Agora vai ficar grudento. Vou ficar em cima. Sim! Que nojo! Ai, agora tá ficando boa. Não tá saindo da minha mão? Não. Tá pra dentro. Tá, vou... Põe pra ela. Ficou grande, ficou grande! Aita! Minha mão grudenta, mãe! Você tá puxando por quê? Porque minha mão... Porque você quer que eu deixe o caia aqui no chão? Na mesa? Vou pôr mais um pouco de bebê óleo. Aita, brinca! Deixa eu subir pra cá. Agora ficou duro demais! Aita! Bum! Aita, 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 aita! A nós, nós pode brincar junto que tá... Grandão! Pode ser metade pra mim ou metade pra você. É, não pode ser tudo pra mim ou pra você. Pode até fazer tudo dois. Mãe! O quê? Sangue! Não! Não! É um negócio de deixar vermelho, não é? Não! É só isso, sabe? É... Vira, mãe! Vamos mexer. Vamos cortar metade. Vamos pôr mais um pouco disso aqui? Vamos! Quase. Tá quase boa. É, tá quase boa. Eu preciso. Agora mexe de baixo. Para de ficar assim pra mim, mãe, assim ó... Então, Lely, a gente tá fazendo um bom preço, mas se a gente vender isso, a gente não, mas pra... Tem que ir. Não, esse é assim. Pode ficar com esse pra você? Você quer tocar? É, pode. Nossa, ficou muito boa. Deixa eu só acabar de pegar esse toco que ficou aqui. Ficou ótimo essa bacia. É, tô tirando até a bacia. Não, mãe, virou rosa! Uhul, nossa cor favorita. É, virou rosa. Eu acho que eu quero colocar mais um pouquinho de leite. Tá bom, então você tem que fazer assim, ó. Você abre o pão, aí você põe a corzinha no meio, e aí você fecha e amassa. Você quer colocar? Só um pouquinho. No meio, no meio. Aqui? É. Deixa eu ver o pão. Agora pode visualizar seu vídeo com o resultado da bacinha ou não? Não. Você quer filmar mais? A gente vai mostrar. Aí a gente vai fazer assim, aperta. Mas é muito legal. Não precisa só comprar uma bacinha, que aí vai ser caro. Isso. Porque se você comprou naquela loja, vai ser caro demais. Mas se fizer em casa é baratinho? Mas se fizer em casa é baratinho? Mas não é pra eu pagar o preço. Acho que eu vou querer mais um pouquinho. Corante. Corante. Mas está aparecendo... Vem ou eu coloco? Só deixa assim, mãe. Só deixa assim, mãe. Deixa assim, do jeito que eu coloquei. Eu tô vendo a música da filha dormindo lá. Mas a gente não tem uma grandona. A gente tem uma pequenininha. Olha aqui. Tô fazendo um pão. Tô fazendo um pão. Tô fazendo um pão. Finaliza o seu vídeo. Tchau. Mostra como ficou. Tchau. Olha como ficou. E você? Olha. Se a gente... Se você fazer um vídeo seu de massinha desses, vai ganhar uma coisa. Mas não de verdade. Só de brincadeirinha, né? Só de brincadeirinha que eu falei. Se você fizer um vídeo desse, você marca a Agatha, né? Para a Agatha ver o que você fez. É isso que você quer dizer? É. E se você não fazer isso, não ganhou dinheiro. E a gente pode fazer dessa massinha para vender? Para ganhar dinheiro? A gente não faz massinha com dinheiro. A gente pode fazer outro tipo também. Se você tiver um outro... Se você tiver uma rosa desse, esse é vermelho e virou rosa. Aí não. Então não dá o preço, não. Dá só. Mas se você fazer um vídeo para mim, eu vou dar uma massinha para você. Desse cor que eu vou fazer na minha casa. Eu vou fazer e vai custar 40 dólares. Muito dinheiro, né? É. Vai ser. Não, mãe. Você não está sendo uma pessoa. Mas eles vão virar vermelho se você fazer isso. Né, mãe? É. Se eu fazer azul para vocês, vocês vão reclamar? Não. Vocês vão ter que usar. Se ser azul, eu vou precisar de mais também. Vou abrir. Vou abrir. Eu vou abrir o meio. Não colocou muito. E mais aqui dentro? Ups. Eu espalhei tudo. O seu está saindo o talc no meu também, né? É. Olha que bagunça eu estou fazendo. E o seu? Também. Vamos tampar isso aqui para não cair, né? É. Olha que bagunça a gente está fazendo na mesa. Nossa! Ele não está acreditando. Agora vai ficar mais grudento. O seu está grudento? Um pouquinho só. Você colocou muito. Eu coloquei o mesmo que você. Não. Eu coloquei metade dele. Você coloquei o gumbum. Ai! Ai! Foi por isso. Tem que tirar. É só continuar amassando, amassando, que aí o talc vai ficar assim. Olha. Nossa, que delícia. É delícia. Não pode ficar. Ai! Que cheiro bom. É. Que cheiro bom. Está igual de perfume. Se você pegar assim. Eu acho que eu vou precisar um pouquinho desse. Eu acho que não. Por quê? Vai ficar melequenta. Só esse aí. É só ficar amassando, amassando, que aí vai ficar bom. Amassar. Nem pensar. Senão vai ficar melequenta. Amassar. Um pouquinho só pode. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Ficou muito. Coloque. Agora já está bom o seu vídeo. Dá tchau para o pessoal, porque senão vai ficar muito grande. Tchau. Vocês vão adorar o outro vídeo que eu fazer slime ou outra coisa. Ok? Tchau.